Fala galera da rede, tudo bem com vocês? Você aí, Elianza, é aqui para um novo vídeo em mais um embate histórico de duas seleções campeãs do mundo, as duas maiores campeãs do mundo, Brasil de 2002 contra Alemanha de 2014. Por favor, Fredão, se apresente ao clube. Fala galera da rede, tudo bem com vocês? Quem fala é o Fredão TK. Hoje vamos falar então sobre mais um confronto aí chegando na rede. Brasil campeão mundial em 2002, campeão em cima da Alemanha na Copa do Mundo, ganhou de 2x0, dois gols do Ronaldo, contra a Alemanha de 2014, que fez 7x1 no Brasil lá de 2014 e ganhou da seleção argentina por 1x0. Elianza, vamos começar então a falar um pouco sobre esses dois times. Vamos começar, já falei na verdade, já fiz o contexto, já falei um pouco sobre as conquistas de cada um deles, né? Ambos não ganharam... Na verdade, acho que não cabe muito falar do que eles ganharam antes, tipo uma Copa América ou algo assim, porque os times acabam mudando. Então, vamos começar falando já de goleiros, goleiros. Do lado do Brasil, nós temos... Tínhamos, né? Marcos, né? Que jogou aí sua única Copa como titular contra Manuel Neuer, né? Manuel Neuer que ainda joga hoje. Pô, cara, eu gosto muito do Marcão, né? Mas eu vou de Neuer. Neuer, eu acho que é um dos grandes goleiros de todos os tempos aí, se não for o maior goleiro de todos os tempos. É, cara, eu fico com você, acho que o Neuer aí, um dos maiores goleiros de todos os tempos, aí acho que na atualidade ele é soberano, ainda mais nessa fase que o Bayern de Munique andou vivendo agora. E se a gente for pegar naquela época, né? Em 2014, ele tava bem também, sempre, sempre mantendo uma corrida. Então, vamos... O Neuer é muito importante, né? O Neuer, ele é importante em todas as conquistas, né? É um jogador que não é só goleiro, né? É um jogador ativo e participa do elenco, né? Jogar com a bola nos pés e tudo. Exato. Vamos agora pra zaga comparar o Lúcio da seleção de 2002. Lúcio que jogava naquela época no Bayern Leverkusen, né? Se não me engano, Alhão? Não era isso? Acho que se não me engano, era o Bayern, era o Bayern Leverkusen. Era o Leverkusen, né? E ele tava muito bem naquela época, enfim, hoje ele já... Jogou a final contra o Roberto Carlos, né? Os dois jogaram lá dos rivais aí, essa final que foi Real Madrid e Bayern Leverkusen, onde o Zidane marcou o goleiro na bailarina lá. Isso, enfim. Hoje ele se aposentou jogando no Distrito Federal, se não me engano foi pelo Gama, Brasiliense, da Gama, né? E o Brasiliense. Não sei se foi pelo Gama ou pelo Brasiliense, mas foi lá. E o... Pra comparar com ele, nós temos o Boateng, né? Boateng que continua jogando ainda mais, continua jogando, não está na seleção alemã, mas... Lúcio contra Boateng, senhor Alhãozio. É o Lúcio, né? O Lúcio é um dos grandes zagueiros que eu vi jogar, sim, ele defendia muito bem e atacava muito bem, né? Era uma surpresa ofensiva, assim. O Boateng, pra mim, sempre foi uma mentira de zagueiro, nunca jogou tudo isso. Concordo, concordo com ele também. É uma das maiores mentiras do futebol. E ele é um cara que, se você perceber, em alguns momentos importantes ele pipoca, né? Se você pegar no bar de Munique, né? Naquela, acho que foi semifinal quartas, né? Que o Messi deu aquele drible e fez aquele golaço. Semifinal. E semifinal. Em outros momentos ele também pipocou, então... É, o próprio final do... A sorte do Bayern é que ele se lesionou na final, né? Conto o PSG. Porque ele quase rifou errado umas duas bolas ali, que poderia ter sido o gol do PSG, né? Se não é aquele Afonso Davies correr mais e pegar a bola que ele tocou errado, ele entregou muita bola. E o Lúcio é xerifão, né? Lúcio é xerifão, também não dá pra falar muito. O cara chamava de zagueiro na bola da antiga. Realmente um grande zagueiro. Um grande zagueiro. Faltou jogar mais o São Paulo. Roque Júnior contra Ramos. Ramos. Roque Júnior aí, teve sua passagem pelo Palmeiras, teve sua passagem lá fora também. Ramos. Ganhou o Libertadores, ganhou a Champions League, ganhou tudo que tinha pra ganhar o Roque Júnior. É um puta de um zagueiro foda pra caralho. Ganhou muito pelo Palmeiras ali. Foi importante. Ele foi reserva no Milan, né? Na conquista da Champions. Então não teve tanta atuação. Ganhou. Ganhou. Ganhou a tia. Mas ganhou. Já o Hummels, pra mim é um zagueiro que eu acho ele bom, mas só que eu acho ele muito fora de forma. Nessa Copa do Mundo de 2019, eu lembro que ele tava gordo pra caralho, jogando bola. Não conseguia chegar na bola. É um cara que tem potencial, mas eu acho que se perdeu, hein? Eu acho que ele é mais ou menos o Gutz, assim. Ah, cara, eu não colocaria ele tanto como um Gutz, mas também colocaria ele um pouco acima do Boateng. Eu acho que ele é um cara com potencial, como você falou, só que é um cara que... Faltou alguma coisa ali, sabe? Pro cara ir pra frente. Porque ele foi pro Bayern de Munique, né? Não foi do Bayern pro Borussia, né? Depois foi pro Bayern, aí depois voltou pro Borussia. E... Né, cara? Eu acho que até o time não indo muito bem, enfim. Eu acho que falta um pouquinho pra ele. Se a gente for comparar aí naquele momento das seleções, né? Em 2014, eu também ficaria com o Roque Júnior. Roque Júnior é um grande jogador aí. Então, dois pontos aí pra seleção brasileira. Vamos falar então do Roberto Carlos contra o Raul Eitz. Roberto Carlos aí, grande lateral. Jogou um pouquinho, acho que no Atlético Mineiro, se não me engano. Jogou no Palmeiras, jogou no Real Madrid, jogou muito na seleção brasileira. Contra o Raul Eitz, que é um cara ali que teve seu momento bom na carreira. É um cara que se aposentou cedo. Meio que sem motivos aparentes aí, por razões, né? Pelas quais ele se aposentou. Eleonze, deixa eu ver a dica. Ah, obviamente o Roberto Carlos, né? O Raul Eitz nunca havia esse potencial nele. Sempre achei algo medonho, assim. Ele teve sorte de jogar em alguns clubes bons, tipo, jogou lá Juventus, né? Depois ele foi pro SPAC da Moscou. Mas o Roberto Carlos não tem nem comparação, né? Acho que é um dos grandes laterais aí do futebol mundial. Famoso pela sua canhota, seu chute forte. Realmente não tem como comparar. Ainda mais aquele período ali no Real Madrid. Ele teve grandes atuações também. Jogou no Corinthians, jogou na Turquia, jogou na Rússia. Jogou no futebol lá da Índia. Jogou em muito lugar, né? O Roberto Carlos, ele tem bastante rodagem. Mas é sem dúvida nenhuma um dos grandes laterais. Chegou, acho que até ficar entre os três melhores da bola de ouro. É um grande jogador. É, pra mim, acho que até agora esse é um confronto que não tem comparação mesmo, né? Então, bora... Esse é o do Rock Jr., né? Acho que o Rock Jr. até... Só que esse é um pouco mais. Continuando aqui, nós temos Cafu. Cafu contra Filiplan. Cafu contra Filiplan, meu amigo. Quem que você escolhe? O Cafu aí jogou no São Paulo, né? Foi campeão mundial com São Paulo. Jogou no Milan, ganhou a Champions, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Mundo. Tem a foto dele segurando o troféuzão. contra o grande Filiplan, um cara que o Guardiola costumava falar que sabia jogar em qualquer posição, né? Menos goleiro. Se brincar, até goleiro ele sabia jogar. E ele era um cara que ditava o ritmo do jogo, né? Tanto na seleção alemã, quanto no bairro de Munique. É, ele realmente era um rapaz polivalente, né? O Filiplan, né? Acho que ele terminou a carreira já como volante pelo Bayern, né? Mas eu acho que o Cafu, né? Acho que também não tem comparação. É um puta do lateral, um monstro. Eu acho que não teve lateral melhor que ele na época dele, né? Muito habilidoso, né? Ele começou como ponta, mas aí o Tele foi recuando ele, botando ele pra meia, depois pra lateral. Tinha dificuldade pra cruzamento, mas foi melhorando. Não é o principal fundamento dele, mas ele melhorou isso. Eu acho que eu vou com o Cafu também. É um cara que jogou duas finais de Copa do Mundo. Foi campeão em duas finais de Copa... Não, jogou três finais de Copa do Mundo. Foi campeão em duas. É o cara com mais jogos pela seleção. É um atleta muito diferenciado e com muita bagagem pela nossa seleção, né? Jogou no Palmeiras também. Jogou na Roma, onde ele fez aqueles chapéus lá no Netbed. É um cara também com muita bagagem. O Lã, eu acho que surgiu no Stuttgart, se não me engano. E logo o Bayern já fez o papel do Bayern de comprar os Jornalistas para jogar no seu futebol. Ele fez um confronto de honra aí. É um confronto de honra, mas realmente não tem como comparar, né? Acho que o Cafu... Não, mas não é comparável. São grandes jogadores também. São grandes jogadores. O Filipe Llan, eu acho que ele também tinha um problema que ele não finalizava, né? Eu acho que ele não tem nenhum gol. Poucos gols, o Filipe Llan. Poucos gols. Se for, é de pênalti, assim. Mas eu acho que com a bola rolando, eu não lembro de ser um cara que pegava bem na bola. Gilberto Silva contra Schmansteiger. Gilberto Silva que fez história lá no futebol grego, né? Jogou bastante tempo lá no futebol grego. Jogou também no Arsenal. Schmansteiger jogou praticamente a carreira toda no Bayern de Munique. E depois foi fazer uma gracinha no Manchester, não deu certo. Foi encerrar sua carreira lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, no Chicago Fire. E é isso, acho que... Cara, pô, Gilberto Silva foi muito importante no Arsenal, pela questão dos invencíveis ali. Foi o que foi chamado de, né, o Invisible Wall, né? O time do Henry, 2002, 2003 ou 2005, não sei se foi. Eu não vou lembrar a data, mas ele vai ser de uma muralha invisível ali pelo... Pelos jornais e tabloides, né? Porque por mais que ele não aparecesse tanto no jogo, ele era o cara que comandava a defesa ali e podia deixar o Vieira sair jogando, né? Ele que já tinha mais fama, o Vieira, por assim dizer, por ter esse destaque com a bola no pé. O Schwan, mas eu acho que eu vou com o Schwansteiger, assim, né? Eu fiz essa defesa aqui do Gilberto Silva, mas o Schwansteiger eu acho ele muito bom, né? Ele era um cara raçudo também, algo que a gente não vê muito no futebol europeu. O cara finalizava muito bem, também ganhou tudo. Ganhou a Champions League, ganhou a Copa do Mundo, ganhou tudo que tinha pra ganhar, né? Realmente foi no... Acho que ele chegou a ganhar um título com o Manchester, alguma FA Cup, alguma coisa do tipo, assim, com o Manchester. Mas, normalmente... Não, ele não tava mais na Liga Europa, não tava mais. Não, na Liga Europa eu tenho certeza que não. Porque foi na temporada que vem quando o Ibra veio pro Manchester. Cara, se a gente pensar bem, ele é como se tivesse o espírito do Lúcio, tá ligado? Só que numa posição mais central, mais no meio do campo. É um cara que controlava ali, um cara duro, um cara pesado. É, ele controlava, né? Mas ele era bem habilidoso com o toque de bola, também chutava bem no gol, assim. Mas o Gilberto, sim, eu não lembro disso. O Gilberto também teve uma passagem boa pelo Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. Atlético Mineiro, nome é... Também respeitado. Acho que são grandes nomes. Eu, por preferência, vou pro Schoenstein. Vou também com o Schoenstein. Isso daí eu não vou discutir com você. Bom, aqui faltou a gente falar um pouco sobre Edmilson contra Cross. Edmilson jogou no São Paulo. Teve ali seus titulozinhos ali no São Paulo. Depois ele foi pra França, né? Se não me engano, jogou no Lyon. Lyon? Acho que é isso. Ele teve a passagem por outros times também. Acho que ele encerrou a carreira jogando pelo Palmeiras, né? Se não me engano, aqui no Brasil. E o Cross... Bom, o Cross fez a sua carreira no bairro de Munique. Depois da Copa do Mundo de 2010, o Real Madrid olhou ele. Também o Ozzy contratou o Cross. E contratou o Ozzy também, mas a gente tá falando do Cross. E ele tá lá até hoje, né? Mufando, às vezes vai bem, às vezes não. E aí, Lyon? Bom, eu... Vamos falar do Edmilson primeiro, né? O Edmilson, ele... Acho que tava no Barcelona nessa época. Ele... O Barcelona, esqueci, louco. Verdade. Foi pro Barça. Volante, né? Mas, na seleção, ele jogava de zagueiro. E eu acho que ele chegou a jogar improvisado de volante. De zagueiro no Barcelona. Mas, por problemas técnicos de encaixe, de escalação que nós tivemos aqui, nós decidimos fazer esse embate entre os dois. Eu vou com o Cross. É um cara que tem uma média de passe absurda, né? O Edmilson marcou um golaço de bicicleta na Copa do Mundo em 2002. Mas, o Cross, ele também tem um problema muito grande. Que o pessoal fala dessa taxa de passe, mas a maioria dos passes é para trás. E o passe para trás não dá jogo. Passe para o lado, isso, né? Também, se ele errasse o passe para o lado, ele não ia ser o Real Madrid, né? Eu falei que ele é lento, mas ele está velho agora também. Ele é um pouco um ganso, sabe? Sempre tocava um gol de Miquel. Ele toca a bola para trás, né? Eu acho... Mas, ele pega bem na bola. Ele marca uns gols de fora de área, assim. Marcou aquele gol de falta contra a Coreia. Marcou o gol contra o Brasil. Acho que ele chutou direto, né? Fiz o gol lá um... É, mas ali também, qualquer um que chutasse e entrar, né? Não remete. Mas, eu acho que o Cross... Eu gosto muito do estilo do Cross, assim. Eu fico o Cross. Você vai ficar com o Cross também? Vou com o Cross. Beleza, beleza. Uma coisa que eu queria falar, só que eu acho interessante, é que a gente adaptou ele, pessoal. E, nisso... Eu não acabei de falar isso. Então, não, eu vou... Eu sei. Mas, nisso que a gente adaptou ele, por exemplo, se a gente fosse comparar, o Cross seria um cara mais avançado e o Edmilson seria um cara mais para trás, entendeu? São jogadores que estariam, em teoria, na mesma posição, só que com características diferentes. Acho que é interessante falar isso aí. Mas, até pelo Edmilson, que é um cara um pouco encaixado ali, né? Meio que adaptado também. É interessante a gente escolher o Cross. Cleberson, a eterna promessa que foi para o Manchester United, junto com o Cristiano Ronaldo, né? Foi apresentado junto com o Cristiano Ronaldo. Fez uma Copa do Mundo em 2002, até que interessante, muito boa. Era considerada uma promessa. Até que interessante, muito boa. Boa, né? Era considerada uma promessa. E o confronto dele é com o Kedira. Kedira, que também foi bem ali, teve seus momentos, 2010, 2014. Chegou... É, mas nunca foi um jogador... Nunca foi um jogador muito bom. Um futuro maravilhoso, né? Nunca foi. O Cleberson se esperava grandes coisas dele. Ele foi contratado com o Manchester United, como uma grande promessa, junto com o Cristiano Ronaldo, que não era aquelas coisas todas. O Cristiano Ronaldo. Mas essa foi a grande invenção de Filipão, né? O Filipão realmente tirou um coelho da cartola que ninguém esperava, né? Porque ninguém viu essa possibilidade de Cleberson titular da seleção brasileira. Eu vou com o Kedira, né? Porque ele é jogador, né? O Cleberson não fez porra nenhuma, né? Na carreira dele. Não sei... Cleberson fez a Lai. É uma mentira. É uma mentira. Mas eu gosto... É. Acho que fora do futebol ele tá realizando... Eu vou fazer o que você fizer, Cleberson. Mas em termos de bola, acho que eu vou com o Kandira aí. Fora do futebol agora, ele tá realizando um trampo da hora. Acho que ele tá lá nos Estados Unidos. Fez umas folinhas, umas paradas assim. Mas enfim. O Kedira tá no... Isso é um trampo da hora. Hã? Ah, é da hora, cara. O cara tá no futebol. Continuou no futebol. E o Kedira tá no... Me fugiu o time. Mas ele tá na Alemanha agora. Tá no Hertha Berlin. Foi pro Hertha Berlin. Saiu da Juventus, que já tá encerrando a carreira. Grande Hertha Berlin. Grande Hertha Berlin. Ficamos com o Kedira. E agora o próximo duelo envolve bruxaria, o bruxo Ronaldinho Gaúcho contra Miller, né? Thomas Miller e Ronaldinho Gaúcho são os melhores jogadores da história do Barcelona. Um dos melhores jogadores do século XX. Thomas Miller, o armador do Bar de Munique e da seleção alemã, o camisa 10 até hoje. Menos na seleção alemã, do Bar de Munique. Eu digo que ele é camisa 10 até hoje. Tem gente que diz que ele merecia estar na disputa da Bola de Ouro do ano passado, da última temporada, porque foi feito uma boa temporada com o Bayern. Eu discordo, mas... Não exagero. Ele só jogou bem depois da volta do futebol. É uma mentira, uma falácia. Não assiste a temporada inteira. Estão falando boas. Eu discordo, eu discordo. Mas enfim, Alionza, nesse momento aí, 2014 contra 2002. Bom, o Ronaldinho, uma jovem estrela ali no PSG, ali, né? Guilho, Coxa, Luizo Chulapa, grandes nomes ali do futebol, jogando a sua bola. O Miller, eu tinha projeções maiores para a carreira dele. Eu achava que ele ia conseguir, sei lá, até passar o close, mas eu já desencanei disso. Eu achava que se ele jogasse 2018, tipo, tivessem jogado a Copa seriamente, eu acho que ele poderia facilmente ter passado o close, um grande artilheiro. Mas não teve isso também, ele também se machucou pra caralho, caiu um pouco, retomou agora um pouco a carreira. Acontece, às vezes o cara chega nos 30, dá uma caída e depois melhora um pouco, isso acontece. Daqui a pouco vai cair pra caralho também. Mas o Bruxo é um, estamos falando de um outro tipo de jogador, né? Um jogador que é muito diferente, que driblava, finalizava bem, duas bolas de ouro o cara tem no currículo contra zero do Miller, é muito diferente o Ronaldinho Gaúcho. Mas se a gente for falar de 2002, você acha que ele ainda estaria à frente do Miller? A gente tá comparando em 2002, né? Estaria, estaria, estaria. Estaria. É, discutir mais hoje. Eu não escolheria o Miller. Sim, sim. Pode ser, eu não vou discutir com vocês isso aí, não. Ronaldinho Gaúcho, então, foi a nossa escolha, pessoal. Faltam mais dois confrontos ainda, na verdade, três, se a gente for comparar com os técnicos. Agora, vamos à hora da verdade. Na hora da verdade, ainda não, a hora da verdade tá chegando. Rivaldo contra Ozil. Rivaldo, né? Aquele cara que jogou no mundo inteiro, passou pela Itália, passou ali pela Grécia, passou por Angola, passou pelo Brasil, passou pelo Uzbequistão, foi um cara, dizem que é o injustiçado da seleção brasileira, eu concordo, porque, mas acho que ele ficou um pouco ofuscado por conta do Ronald em 2002, né? Se não fosse o Ronald, talvez ele fosse o crato da seleção naquela época, grande jogador, jogou no Barcelona também, contra o Ozil, que teve seus momentos ali, tipo estilo Kedira, né? Teve seus momentos e depois... Não, o Ozil, ele tinha uma projeção boa, né? Ele fez muita coisa, né? Até o Cristiano Adolfo, o jogador que mais entendia ele em campo, era o Ozil, mas por cargas d'água, né? Ele parece um sapo morto em campo, é algo muito triste. Será que ele vai melhorar no Fenerbahçe? O que você acha? Vai, vai tudo dar certo na vida do Ozil, Ele vai ser feliz, vai jogar pra caralho. Ele saiu da seleção alemã porque ele falava que ele tava sendo perseguido por ser turco. Mentira, porque metade da seleção lá é árabe, turco, Gundogan, Pua Tenga de Gana, não tem nem, tem dois alemão lá, se tá. Realmente. Quem que você fica, então, Alionze? Eu fico. Ah, o Rivaldo, né, porra? O Rivaldo, ele é conhecido aqui no Brasil, né? Porque lá fora ele é muito conhecido, muito apreciado. Mas é que tem aquela questão, se você não é amigo do Galvão Bueno aqui, a sua vida pra ser um ídolo brasileiro é muito dura, né? Ainda hoje, você acha? Se você tem a intenção de ser um ídolo brasileiro e não chupar o Galvão Bueno, não vai dar certo. Isso visto a Ayrton Senna, que era amigo pra caralho do Galvão, e, porra, transformou ele num ídolo que, não sei, é uma pessoa tão antipática, eu acho. Visto o Nelson Piquet também que ganhou três títulos, ganhou duas vezes com o pior carro da Fórmula 1 e ninguém fala nada, não fala absolutamente nada. E ele nem quer, mas, realmente, se você for amigo da Rede Globo, você vai ser o maior ídolo do Brasil em questão de segundos. Mas o Rivaldo, o Rivaldo é muito foda, né? Muito famoso pelos gols de bicicleta dele, participou do Palmeiras dos 100 gols, jogou um pouco, jogou bem, teve uma época emprestada no Corinthians, jogou bem, mas o Mojimirim preferiu vender ele para o Palmeiras, ele ganhou a bola de ouro, porra, ele jogou com um timaço do Barcelona, infelizmente, não foi, de acordo com ele, não foi bem aproveitado, acho que na época quem treinava o Barcelona era o Van Gaal, se não me engano, e ele puxava ele para a ponta, o Rivaldo, só que o Rivaldo gosta de jogar no meio, e o Filipão também se atreve a isso, e ele joga no meio pela seleção brasileira, acho que é o que é que falar, né, caramba, é um, é o Camisadez clássico, né, ele realmente lembra um Camisadez clássico, ele é muito elegante jogando, um grande jogador, um grande jogador. Para finalizar esse duelo, Ronaldo, o duelo que todo mundo estava esperando, Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, jogou em grandes clubes, jogou no Cruzeiro, depois foi do PSG, do PSG Barcelona, do Barcelona Real Madrid, depois o Milan, enfim, enfim, tá errado aí, né, porque do PSG ele vai para a Internacional, né, Inter de Milão, isso, depois o Barça, depois ele vai para a vai para a Internacional de novo, e depois ele vai para o Real Madrid, depois ele vai jogar no Corinthians. Contra o Clouse, ai, perdão, deu certo. Contra Miroslav Clouse, Miroslav Clouse, o maior artiller da história das Copas do Mundo, jogou no Bar de Munique, jogou na Lazio, não sei em outros times aí que ele jogou, mas enfim, tem um cara com bastante história aí. Jogou a Copa de, a final da Copa de 2002 também, né, ele está aqui, na de 2014, mas ele jogou a final da Copa de 2002 também. Acho que ele era banco, acho que ele não era titular. Ele era banco, ele era banco, mas ele jogou. E aí? Não tem nem o que falar, mas... O Ronaldo, né, o Ronaldo, né, pra mim, é o maior jogador de todos os tempos. Se ele não tivesse realmente as lesões, ele ia provar isso pro mundo inteiro, não só pra mim. Porra, ele tem mais gol com a perna esquerda do que a perna de direita. É um cara fora de sério, as arrancadas, as explosões. O Mirosvelio Clouse, por outro lado, ele é artilheiro de todas as Copas, mas ele só marcou gol de cabeça, ele não marcou nenhum gol em final, semifinal, ele só fez gol em fase de grupos, oitavas. Pra mim, é um atacante medíocre aí, é muito triste que a Copa do Mundo tenha ele como o maior artilheiro. O cara, eu gostava bastante dele por ele ser artilheiro, né? O cara que sempre tinha faro de gol, mas enfim, não tem como comparar ele com o Ronaldo Fenômeno, né? E agora, vamos falar dos treinadores, né, Leon? Treinadores da seleção, Luiz Felipe Scolari, ali no seu auge, em 2002, né? Depois ele ainda foi dirigir a seleção portuguesa em 2006, dirigiu o Brasil em 2014, levou o 7x1, dessa mesma Alemanha que estamos falando aqui, tentou recuperar o Cruzeiro agora, enfim, agora está sem trabalho, o Cruzeiro continua na Série B, contra Joaquim Lowe, que é um cara que era assistente do Klinsmann, né? Que era o treinador antes dele na seleção alemã, um cara que estava renovando tudo ali, e o Joaquim Lowe acabou chegando, acabou... As pessoas vão botar muita fé nele, mas ele foi, reestruturou a seleção alemã em 2010 e 2014, fez isso aí, em 2018 teve o vexame, mas enfim, ele continua ainda lá para ver se ele consegue mais alguma coisinha. Bom, eu vou no Filipão, né? Porque ele não treinou porra nenhuma, o Joaquim Lowe na seleção alemã, né? E conseguiu um título que, porra, não era mais que merda, só pegou a seleção bosta, penou para ganhar da Argélia, quase perdeu para a Argélia. O Filipão ganhou duas Libertadores, é um cara campeão para caralho, o Filipão, não tenho o que falar. Ganhou com o Grêmio, ganhou com o Palmeiras, ganhou a Copa do Brasil, rebaixou o Palmeiras, é só coisa boa. É, jogou dos dois lados, né? Eu também ficaria com o Filipão, apesar do bom trabalho do Joaquim Lowe, que se você se interar um pouquinho mais, se você dar uma olhada lá depois ali, na parte da história da seleção alemã recente, ele meio que pegou o bonde andando, tá ligado? Tipo, ele não foi o cara que fez aquilo tudo, entendeu? Ele não inventou a bola, ele aperfeiçou. Então, mas ele é um cara interessante, a única coisa que eu consigo lembrar é ele com a mão no nariz, né? É, ele é um rapaz muito deselegante, ele tem aquele cabelo de tigela dele, não sei se ele faz a mão da cópula, mas eu não sei, entendeu? Não dá para falar do trabalho dele, ele ganhou aquilo, realmente é um mérito, mas o Felipão ganhou isso e muito mais. Mais coisa, foi muito melhor. Então, fiz aqui a conta, ele onze, temos um placar, quatro para a Alemanha, oito para o Brasil, né? Não foi uma lavada como um 7x1, mas já foi uma vitória interessante, seleção brasileira de 2002, melhor então, de acordo com o Errade do que a seleção da Alemanha de 2014. Então, é isso, ele onze, comentário final, aí suas despedidas. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e nos sigam nas nossas redes sociais. Muito obrigado. É isso, é isso pessoal, sigam nas redes sociais, like, por favor, comentem, comentem, xiquem a gente, não tem problema, mas falem alguma coisa, beleza? Até a próxima, valeu! E aí, Obrigado.